MÚSICA 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 E... boas pessoal! Daqui é o Nightmare, estamos em mais um vídeo para mais um Skywars aqui no Cubecraft E connosco hoje, antes de mais de nada temos aqui o... Psyki! Boas pessoal! Aqui é o Tiagowski! Siga lá Night! Skywars! É verdade mano, nos trouxe aqui o Psyki hoje para nos ajudar aqui no Skywars Porque ultimamente tem sido... Um kebab e conseguem ganhar Skywars Porque eu sou um noob de merda Por isso mano... Whatever mano, já sabem deixar o vosso like para apoiar o vídeo Partilhem com os vossos amigos essas coisas todas E vejam-vos na sala por isso... Na sala não, que eu estou na sala mas vocês vêm para aqui Whatever... Até já! Pessoal estamos aqui no primeiro mapa Temple e o Tiago está aqui ao lado Por isso Tiago já sabes mano... Olá! Olá Tatu! Vamos... ei lá! Bons equipes já! Bons equipes! Mais uma vez... Ei lá! Sério? Não, não é bom... Mano, eu estou mais ou menos... Ao menos tenho arco... Não tenho só chestplate... De resto tenho tudo... Eu tenho chestplate... Ehiiii... Duas? Não, uma... Diz para ti... É um gajo livre... 3, 2, 1, 2... Como se fosse uma támanos? Uma seta? Uma? Duas? Duas? É o primeiro quarto maior competência... Ok... esquece isso... Olá Tiago está tudo... E aqui lá em baixo não é? Não tens nada... Olha cuidado com o gajo... Podes ir, podes ir... Siga, 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 siga... Aí está Tiago é muito inteligente ao jogar isto... Oi... salta... Oi... Toma... Está... O gajo tem alguma coisa de jeito... Olha... Peste as calças melhor para ti... Já as tens... Já as tens... Já as tens... É caraca... Olha os ovos... Olha os ovos... Quer deixar-me ficar nos ovos para mim... Que estou... Olha isso para os gajos... Já sabes que não sou muito fã disso... Um egg boy do caralho... Deixa eu ver... Está aqui um gajo atrás... E aí mano... Olha... Está aqui um gajo... Mas ele está-se a mandar para um cara... Mas ele está-se a mandar para um cara... Ai... Caralho... Agora fiquei tipo... Ei... Realmente? Onde está o meu mano? Eu não preciso ir para ele outro gajo... Ah Tiago... Nada a fazer... E aí gajo espada... Ah... Normal... Ai... E aí Knight... F***... Seu stack-team... Isso eu podia mandar certo aos gajos... Olha... Tens a chestplate dos gajos... Tem... Calma... Calma... Tens um arco... E só... Só cenas... Nice, nice, nice... Peraí, peraí, peraí... Já está cheio das cenas... Já tem um arco... Ui... Uma ilha... Ninguém viu... Não, não... Tem cenas ainda dentro aí... Tem... Alguma coisa de impressão para mim... Não... E aí... Volta para trás... Peraí, peraí então... Ah... Pronto... Eu estou bem equipado já... O elmo do gajos... Apenhaste-o? Não sei... Tu não tinhas um elmo de Ima... Não... Não é de... Estou a analir que na minha ida tem um... Ya... É que eu tenho um de... De Kodia... Sim... Vem 6 players... Já falta... Um de gente... Digamos assim... Um cara ali cheio de... Ei... Feio aí... Na altura o caixa... Oh... Genius... Eu tenho aqui... Mais bolas de neve... Ui... Obstyn Tottle mesmo... Com as carradas deles... E aí... Eu mandava logo... Acho que eu já estava morto... Really? Diagnay... Está tudo... Manos... Vosso apoio é sempre... Fantástico... Eu acho que este estava cheio de equipes... E deitou... Para daí... Uhum... A sério? Eu vou dizer... Ei mano... Não façam isso... É tão chunga... Só no lobby... Não façam isso... Olha... Manos... A sério... É mesmo chunga... Vocês estarem a jogar... E darem nos equipes... A sério... Eu prefiro perder... E tipo... Ficar mad... Do que tipo... Vocês estarem a dar equipes... Aonde? Ai... Se calhar é de 3... É os que faltam... Estou ali ao fundo... Siga... Lola Tiago... Manda-los abaixo... Ei... Não tenho as setas nenhumas... Calma... Tens muitas? Uhum... Tens arco de potência aí? Não... Só tem tudo para ti... Ok... Olha ali que estamos em meio... Meio... Então mano... Há que ir ao meio... Isto vamos ao meio... E cada vez corre bem... Outra vez corre mal... Não... Foda-se... E o caralho Tiago... Espera por mim mano... O caralho... O gajo manda uma bola de neve... Mesmo nas trombas... Eu ia morrendo... Não saltes... Não saltes... Não acerto no quebrão... Promete-me só que não saltas... Oh Tiago... Ok... Vamos tentar fazer aqui... Pontos à night... Que é que estas? Preparar só aqui as cenas... Oh... Parem de não andar certo... Oh... Vai calhar mal... Isso vai-vos calhar mal... Pera aí... Cuidado... Calma... Bom... Acerte-lo... Ai... Mas o gajo não caiu... Ai... Falhou o gajo... Ai... Desculpa... Foi eu... Ai... Tu fizeste caminho troll ou o Tiago? Bem... Bem... Bora... Bora... Falta-se... Ah GG... Ah mano... A sério... Anda... Eu tenho setas... Cuidado... 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 Pera... 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 O gajo está mesmo na cuca mano... Isto vai dar merda... Ih... Tiago... Não... 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 Ui... 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 Será... Será que eu consegui mirar o Tiago ainda? Será mas... Estás a brincar com a puta da minha cara... Oh baby... Ai... É o Knight... É o Knight... É o Knight... Oto não estás de57... Ei... Mano... Sério... Foda-se... Já vai começar isto... Enfim pessoal... Foda-se... Pera... Foda-se... Vem pessoal... Tiago... Estava a tentar gravar... Não sé se percebeste... What ever... O Tiago ganhou o primeiro... Porque está a cheitar... Não está a cheitar nada... Simplesmente... Enfim... E o Tiago é impossível ganhar no SkyWars... What ever... Agora estamos no Scare... Não tinha trazido Scare... Então... Deve ser trazer o este... O Tiago insistiu, mete sequer, mete sequer Ele também está a tomar Estou-me a ligar agora, estou-me a ligar Quem é? Não interessa quem é, estou-me a ligar, just that E aí, desligaste-me? Não, Tiago, vou atender no meio do vídeo E aí, pessoal, gostei desta atitude Gostei no meio do vídeo Não, mano, se eu estou a gravar, estou a atender ao telefone Não dá para fazer 20 segundos ao mesmo tempo Gostei desta atitude, pessoal Gostei um like a esta atitude Gostei um like, claro que merece um like, mano É, o botão de like está aí, olha, tenho equipes de merda, mano Sabe o que é equipes de merda, mano? Eu tenho equipes bons Não tenho nada de jeito, nada Olha, estão-me a ver se vens para o mid Eu vou, mano, eu vou atrás de ti Não sei nem que tu estás, mas vou atrás de ti Vamos para cima de mira Contra a equipa embo, agora embora Vou subir Esta merda Já sabes, erras sim, lá para cima Está-se bem, vamos para o mid, mano Eu nunca tinha jogado sequer A intenção, um jogado em... Nunca jogaste? Ah, tem um gajo a atirar-me setas, estou a ligar, eu Mas já estás no mid? Não, está um gajo tipo a dar foco seta a mim Mas já estou a ligar, eu já Ok, consegui Estou a ser focado por dois gajos de setas Foda-se Oh, fiz merda Estava um gajo aqui dentro Virei, 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 virei Estou aqui, estou aqui Vê os chesses, apanha as merdas Já, mano, estou a fazer isso Ah, eu só quero uma chess plate Não, para deixar-me equipar Vamos começar uma golden Tenho aqui uma chess plate no chão Se quiseres, eu mandei para o chão Que é para tu apanhaste fácilmente Vou para aí já Não, eu estava tipo a comer... Olha, tu baixaste aqui, mano Temos que tomar cuidado Está ali a chess plate Está aí, já apanhaste Estou bem equipado já Agora basicamente é só apanhar as golden apples Bem, cuidado com os gajos Preciso umas calças de imaio Tenho umas, tenho umas, tenho umas Pega, 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 pega Isso, bem Olha, vamos ter atenção aqui a isto Que os gajos vão... Entrar por aqui adentro, não é? Supostamente Ya 16 players Não falta boa gente Ih, mano, isto tem lava aqui, WTF Vamos fazer assim Tinha passada com a minha frase com encantamentos Não, eu vou tentar encantar isto o máximo possível Aí está, lag, mas como podem ver O server todo a morrer, não é? Está um bocadinho lagado A morrer mesmo o server Para variar, só para variar isto Nunca acontece Vamos lá Que bosta, cara Ah, projectile, projectile, action Não quero isto 1 e 2 e acho que sou meio time Olha Pelo menos já tinha as chines menor equipadas Se aqui ver Estou aqui a encantar as merdas Que assim faz... Nice Perfeito Já que fala para mim, Tiago Não fique escalar Está aqui um fora E um dentro Olha, uma atrás Uma atrás Uma Uma atrás, what? Ai 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 Que salto o gajo deu És tu? Não, estou atrás, Ti Ok Boa, ai ai, boa Ai, o gajo não boou, mano Para o gajo Ai, cuidado O gajo para saltar para dentro Ai, o gajo A outra gajo deu uma seta E ele foi Boa mesmo, totalmente Mataste-me? Não Calma Anda, 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 anda Calma, calma Para de me ligar, carasso Estou a gravar, mano Eles são na tela mó Pera aí Há que terá-los na tela mó Eles são totalmente fudidos, não é? Bem, ao menos estamos a jogar em equipa Que é o que importa Oito players, Tiago não falta muita gente Está aqui um aqui em baixo Ai, seu lacero Ai, seu lacero Ai, o seu birito Faltam seis ainda Calma Mas eles são ali nas ilhas Eu agora estou no meio Não sei daqui, carasso Seis faltam Ai, ok, fiquei bugado Seis porque nós somos Somos oito Somos dois, não é? Bem Vamos ter de matá-los, Tiago Mas não devemos ir para cima deles Ei, o Tiago vai de rush Tem calma O mundo não acaba amanhã, Tiago Pessoal, agora vimos o fim do mundo amanhã Era de veras pouco agradável Não, vamos seguir no morras Estou indo para este Estou indo para este Bom dia, é bem tarde Bem jogado, bem jogado Agora estou indo para este Um quilo lá em baixo Era aí, acho que eu estava a ir Um quilo lá em baixo nada Não Era o que tu estavas a ir Ah, espera aí, está aqui outro Ai meu Deus, mano Tu subiste o que é que me aconteceu Neste no meio Que é isto aí, que é isto aí em cima Tu veste de sorte Eu acho que está aqui na minha ilha Que era a minha Sério? Tu vais chegar lá? Já O bom não deitem lá em baixo Vamos tentar subir cá para cima Um bocado Estão Faltam 5 players Vou para o meio da outra vez Acabou-me aqui a aventurar Os saltinhos Olha, está um gajo no meio, Tiago Calma Eu não estou a ir nem perto Caralho Eu tenho calma, mas Eu não vou deixar o gajo vir Virei um Anda Anda caralho Não fujas, otário Fugiu, cabrão Vai morrer Vai morrer porquê Se o gajo fugiu Matei um Matei um Que grande seta Que grande seta Falta o gajo que estava a atacá-lo Tiago Eu estou em meio O gajo fugiu mesmo a sword De certeza Para onde é que ele foi? Está ali mesmo no fundo do caralho Fugiu mesmo para a última ilha O caralho A sério Meu Deus Matei um ali de setas Mano, ele é alta seta mesmo Ó Tiago Como é que ele está? Está na última ilha mesmo Está mesmo na última ilha Não é essa aí? Na última Na última Deixa-me ir à frente Está melhor Tá boa, eu gasto a lava baixo tudo Está acampado o gajo Vamos mexer os dois Mais vale Espera, 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 eu tenho lava Estamos aí Já de primeiro piso podemos ir os dois Vais brincar, não é mano? Vais ficar aí para sempre Aí fiquei preso na teia Really? Foi O gajo vai andar assim para fora E vamos matá-lo Aí o gajo vai ficar totalmente Se o gajo ir fora da ilha Está alixado Estou aqui fora Está morto Estou fudido Estou fudido Não, não pode ser Ha ha! Ha ha! Daí! Não! Aqui na lava também Oh my God, sou-me um otário Oh my God, sou-me um otário mano Aqui na lava também Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Aie! O my God! Não! Não, não, não! Não tem que sair daqui Tem que sair daqui Não consigo sair daqui Não consigo sair daqui Oh my God Sai, sai, sai Ai que era aqui outra vez! Oh man, eu saio no meu cliente estamos a brincar nisso Não achei, não achei NÃO 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 MORRE 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 VIOGIOGIGI VIOGIOGIGI Fほom foi engraçado isso Esseriro antes foi engraçado, eu e o Tiago. Mano, quando chegamos ao site foi��세요 Foi bom Veio pessoal! O Tiago que o primeiro ganhei o segundo daquela vitória Fantástica a sério, diverti-me E aí, Tiago, acho que temos aqui Shests Ops ou é, pessoal? Não. Temos, fuck that. Não temo nada. É, então porque é que eu tenho uma armadura com Fire Protection e Protection 1? De Dima. Logo. Sabes que a Dima sempre vem assim? Então esquece, pessoal. Sou otário, ao menos estou com um Shests Plate Dima e tenho que me calar. Começar com um Shests Plate Dima aqui no Jungle é tipo... É a melhor cena do mundo, acreditem. Bem, vamos tentar ganhar isto. Por acaso, é? É, é muito bom, mano. Aqui era só um Shests, mas pronto. Não sei onde é que tu estás. Um já foi lá em baixo. Ok. Aquela gaja quer brincar comigo e eu tenho arco de Power. Anda, puta. Sério que é que sou o arco de Power? Uhum. Está à morta já. Vê lá, veio brincar com um gajo com arco de Power. Como tu achas com... Ah, foste inteligente. Como tu achas com um tanque? Aqui é tanque. Eu já tenho sorte de ter uma espada. Esse gajo tem Kano, Tiago? Tenho, também. Ai, estás deste lado. És tu. Ele está com Kano. Ele está com Kano. Está a meter um nojo, mas vou fazer assim. Espera aí que eu tenho que apanhar blocos. Anda ao faggot. Olha o gajo ainda... Não. Não. Matei. Nice. Mano, está a ver que ia perder, sinceramente. Oh Tiago, tenho uma espada para ti. Não sei se tens. Já tenho. Dima. Vamos palipar ele ao lado. Ajuda aí, ajuda aí. Rápido, rápido. 10 blocos? Ok, peraí. Ai. Ajuda aí, ganha o buraco. Pois, acertaste. Oh my God, que anda 7. F***. 4 players, 4 players, siga. Tens muitos blocos ou poucos? Pá, tenho uns 6. Hum? Mas temos caminho até lá, basicamente. Só aqui a comer. Eu faço o caminho. É na boa. Eu estou decente, f***-se. Eu para acaso não reparei, mas... Bem, olha, não tem setas mais. É que olha, os gajos estão ali tipo... Aqui a mão à beira. Tem. Não há todos. 21. Vou tentar... Vou tentar comer só. Isto só tem a 4 blocos. Ah, f*** isso. Gosto a ligar, ligou, ligou. Tem aqui um bloco. Tem aqui um bloco. Pé, pé. Tem aqui blocos. Bora. Bora, 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 bora. Ih, tinha que ser para mandar setas. O gajo escondeu-se ou não escondeu? Ah, anda lá. Agora escondeu-se mesmo, tá lá. Oi. Olha aqui. Siga. Ui, a que ir agora? O que é isso? Eu ia precisar de fazer time, otário. Estou a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir. Ei, oh Tiago, estás a fugir. Ei, está a brincar comigo. Está a brincar comigo, Tiago. Está a brincar comigo. Ah, está a brincar comigo. Ah, sério? Não. 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 Filha de puta, mano. Filha de puta, mano. Pega lá. Pega lá, mano. Pega lá, mano. Pega lá, mano. Fiquei a meio coração, mano. Meio coração. Também eu. Meio coração. Oh my God. Cagando aquilo. Ai, Jesus. Bem, pessoal. Uma vitória para o Tiago. Duas para mim. Está a correr até bastante bem hoje. Olha aí, eu. Oh, mano. Tens que admitir que aquilo foi de veras muito engraçado. Aqui é o último. Estás a brincar? Tá, mano. Pensei que ia perder. O Tiago só precisava ter mandado mais uma seta. Mas se calhar pensa bem. Se calhar. Ele deve estar com vida. O caralho. Ei, mano. Estou mal equipado agora. Acho que vou para a mesa. Fá a sério. Como é que tu estás? Ih, estás bem longe. Ih, não faço ideia de onde tu estás, oh Tiago. Estás muito longe de mim. Mas não. Mas já me conseguiste ver? Uhum. Acho que vou fazer caminho para o mid. Uhum. Estou muito a mal mesmo. Uhum. Já me estão a mandar bolas neve. Vou fazer caminho para o mid. Já vi logo uma bola neve. Abaixo! Me torres? Eu vou tentar ir para o mid, então. Fazer resto para o mid. Ah, me tentei. Não tenho equipos. Olha, olha o Tiago. Nem foi tarde, nem foi cedo. Olha, dá-me expected, se faz favor. Tentei ganhar isto. Uhum. Mais blocos. Tenho que ir para o outro mid. Para o outro mid. Isto é só um meio mid. Faltam 11 players, mano. Se tem mesmo boas de gente. Eu se ganho isto, esqueçam. Epá. Estou a tentar... Estou a dar rush. Estou a cagar mesmo. Rush, please. Yolo. Está ali um gajo no mid. Está ali um gajo. Está ali um gajo. Tem que apanhar. Aí está. O gajo vai ficar tipo... É sério, mano. Foda-se. Dá um spoiler para o mid. Dá um spoiler para o mid. Está aqui outro. Aí, mano. Parem de vir todos atrás de mim, por favor. Estou a ficar a soro. Estou a ficar, mano. Estou a ficar. Aí, Tiago. Não gozes, mano. É que eu já estou a meio. Tem que entrar cá dentro, mano. Tem que entrar cá dentro. Vamos pegar aqui a porta. Preciso de umas calças de Dima. Ao menos estou a pegar aqui umas calças. Não é Dima, mas há umas calças. Preciso de comer. Não há comida. Está aqui um peixe. Calma, calma, calma. 6 players, Tiago. Vem isso, vem isso. Vem isso. Vem isso. Alguém vai para o mid. Avisa logo. Não troles. Apenhar a chestplate. Tem que olhar que potência. O que é que eu preciso fazer? Já sei. Estás a ver, Tiago? Estás a ver, Tiago? Estás a ver isso? Tiago? O que é, mano? Realmente? Vou brincar. É que isto está a batar aqui. Ah, é a água fina, mano. Não sei que sou esta merda. Não tem ninguém para o mid depois, não? Não. Pronto. Sério, mano. Eu não vou estar aqui a brincar, mano. Olha, que se lixa. Vou aqui a fazer estas... Olha, tenho a Golden Apple. Só sei que vou precisar. Pelo menos uma. Pronto. Vamos ser, mano. Vamos ser, de facto, que não vale a pena estar aqui a matar-me a fazer equipes. Porque... Whatever. Deixa eu ver como é que está aquele gajo. Está ali um full team, mano. Não vou mandar aquele. Mas tem caminho feito aqui, ok? Dá um aí para o mid, um aí para o mid. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. O gajo está abocado no meio do ar, mano. Não, WTF. E boares? E boares, mano. E boares? E aí, mano, a sério. Foda-se. Qual era isso? O gajo ficou bugado no meio do ar. Tu viste o bug que estudeu? Ficavas tipo, really? Está a ir. Ele está a ir. Estou a ver. Tenho... E aí, a sério? Oh, a sério, mano. Isto está tudo lagado. Por favor. Estou mandando as setas. Não estou indo lá direitas. Vai acertar-me. Toma. E vai acertar-me. 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 Olha que é o buraco, Willy. Foda-se. Vou esperar por ele. Foda-se. Vamos deixar de brincar estas merdas. Ele está a ir. Ele está a ir. Vai, knight. Será? 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 Knight vai dominar. Foda-se. Fiquei a suar. Olha atrás, olha atrás. Aí, não me digas isso, mano. Tem um tronco aí atrás. Deixa eu tro-lá-tear. É que eu tomei uma suar, mano. Mano, tomei uma sorte, estás a ver a cena. Agora vi as uma seta, tipo. Foda-se. Quantos é que faltam? 3 players. Olha aquele ali ao fundo, ali ao fundo, uma seta. Ando lá, Knight. Eu acredito. Pumba! Estende a seta, mano. GG, não é que há outro, não é que há outro. Não está a ver. Deve estar acampado. Está acampado agora a onda. Vou ver ele aí, já. Está vendo se não está o cabrão. Mano, não acampem, mano. Isto é tão mau acampar, mano. A sério, eu também faço igual, mas pronto, whatever. Está ali. Exato. Está ali. Onde mataste o outro gajo? Ele está a completar o caminho. Ali, ali, ali. Estás vendo? Ele está uma merda equipado a comprar comigo. Não, só não tens cessplates e calças. Ah, valeu. Preciso de comida, mano. Vai tentar dar a volta para ele ter contigo. Tenho peixe, tenho peixe, tenho peixe. Vou comer, vou comer, vou comer. Siga. Ruiz, se acertas. Arrasar mesmo. Tem calma ou telemola? Olha lá, mano. Está tudo. Anda lá, anda até comigo, mano. Anda lá. Ele está tipo, f*** a noite, mano. E está a mão sempre a tocar, mas pronto. Tocar não, agora está em silêncio, não é? Anda lá, mano. Deixa-te ser f***. Que graças, pá. Isso não dá pica, mano. Não dá pica para ti, não é? É que tipo, eu estou a andar às voltas e vou ter a fazer caminho. Vou ser obrigado. Ele está acampado na ilha, não está? Não, está a sair. Foi para os chestes só. Ele está para os chestes todos, não sei porquê. Está mal equipado. Se cair quer ficar melhor equipado que eu. Está a olhar para ti. Se ele está a apontar alguma coisa. Não, tenho ovos na mão, mas está a atravessar. Está a atravessar ovos na mão. Cuidado, ele já sabe onde é que estás. Ovos? Não, mas ele está a apontar a ti. Ah, já percebi. Agora tenho que acertar com a seta. Não vale a pena acertar, não vais fazer nada. Não vais fazer nada. Vê isso? Até ele. Mas não me faço nada. É impossível deitar lá abaixo. Ele não é impossível deitar a mim, não é? A seta dele? F***, mano. Deixa-me de acampar, mano. Eu estou aqui para tentar... Mano, para que vocês me perguntam porquê que... Ah, não é, te f***. Tu trazes vitórias, pés. Tu trazes derrotas e o que é dele. Mano, os gays acampam e depois perco com estas merdas. Pessoal demora muito tempo. Demora muito tempo a jogar. Para mim, estou a tentar, mano. Mas a cena é que não é? A cena é que não é, pois, mano. Isso é f***. Quando é que não é? Podes, podes, podes. Eu não estou certo com os ovos. Eu não estou certo, cara. Não, tem que passar pelo barco. Mas lá, podes, podes, podes ir agora ou não? Vai na ilha. F***, é que os ovos, mano. Dá-te um knockback do cara. Agora é assim. Tu já consegues acertar com o block na outra ilha. Tem que ser muito rápido. Ele está com uma molda na Apple nesta semana. Eu. Se tiveres, come também. Já, não tem. A sério? Aí, está ali o vidro. Aí, que autorice. És blind, tu. Não vi o vidro, mano. Um bloco. Vou fazer a porteleira. Pomba. A sério? Deixa eu ver se dá o salto. Eu vou tentar saltar. Força. Nope. Vês-te meter um bloco. Um bloco e já saltas. Mete, mete, mete. Um bloco tem que ser um salto bem feito. Quer dizer, dá, dá. Afinal dá para saltar. Dá, mas não acaba. Isso, um bloco. Perfeito. Agora saltas a brincar. Calma, calma. Toda se já saltas na boa, graças. Quero meter lá em baixo outra vez. Ele está ali na parte de baixo. Ele tem vantagem sobre ti. Gigi. Gigi. O que é que não tens escuturas? Gigi, manos. Vamos só saltar para logo. Nem vale a pena dar corte, mano. É verdade. Tive o Tiago para ganhar, manos. Foi mesmo, olha. Gigi, victory e tipo... Ah, não sei. Mas que andavas com dificuldades a trazer vitórias. O último Skyward até correu bem. Mas o penúltimo estava um bocado deseado. Então perdi. Não é dificuldade, mas... Ultimamente anda a correr mal. Porque eu não tenho kit de espada. Agora que não tenho kit de espada, até correu bem. Ultimamente até correu bem. Mas, manos. Grande obrigado aí ao Tiago. Ganhou aqui um. Eu ganhei três, pronto. Mas o Tiago, digamos, ficou sempre em segundo. Para variar um bocado. Ganhou o primeiro, pronto. Ganhou o primeiro. Mas, pronto, pessoal. Tiago, despeita aí, mano. Anda lá, fazia a tua cena. Mano, espero que tenham gostado. Já sabem. Dêem um like. Seguem no... No BC. E vá. Fiquem bem. É isso, mano. Já sabem. Dá like no vídeo. Partilhem com os vossos amigos. Passem pelo Facebook do canal. Instagram. Todas as redes sociais. GAMALDS também. Apoiar o vídeo ao máximo. E os outros vídeos todos. Que eu neste momento de estar na Games Week com vocês. Por isso. Daqui foi o Neto. Meio beijos no próximo vídeo. Fiquem bem. E... Fui!